Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é John e hoje, galera, de novo, né? Já estão se acostumando comigo no canal, né? Espero que sim. E hoje, galera, é o seguinte, a gente vai tirar o painel do Ômega, vai levar pra fazer a manutenção e restaurar esse painel, porque ele é muito bonito, ele é digital. Vocês já viram que ele funciona, mas ele tá funcionando pela metade. Então a gente vai tirar ele aqui, a gente vai levar lá pra fazer a manutenção pra que fique zero, porque é um painel muito bonito e a gente tá começando a melhorar cada vez mais, porque esse projeto do Ômega aqui é um projeto maravilhoso, é um carro sensacional. Espero que vocês curtam pra caramba, porque vale muito a pena, tá? Não se esqueçam que são três vídeos por dia no canal, então fortalece aí, compartilha, curte. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante e viabiliza, né? Ajuda a viabilizar todos os projetos, todos os carros novos que vêm aí no canal. É importante a ajuda de vocês isso. E aqui mais um projeto maravilhoso pra vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, o Hudson já tá ali na... E aí? E aí, tio? Com essa força aí? Bão demais. Mais um trampinho aí? É, senta aqui no meu carona aqui. Vamos fazer um rolê antes? Vamos, vamos fazer uns drifts, é hoje que eu aprendo. Então bora, hein? Ó, ação traseira. Hudson vai tirar ali o querido painel. Olha quem tá ali, ó. Coisa bomba. Pra quem não viu, tá assim, ó. Só metade aparece. Antigamente você dava um tapão aqui e acendia. Antigamente. Antigamente. Só vai definhando. Então, galera, então a gente vai tirar aqui esse painel e vai levar pra um cara fazer a manutenção. O Hudson queria fazer essa manutenção, mas ele desistiu. Ele viu que não é tão simples ali, né? Não dá conta, não pega. Mas vai dar tudo certo, esse carro vai ficar maravilhoso. Já também já tem a saída do ar pra instalar ali, do lado. O Hudson também falou que já vai fazer. E aí, galerinha, essa semana ainda, em breve, esses bancos aqui vão ser não reformados. E iremos levar lá na tapeçaria Alemão. Eu já dei essa missão pra ele. Encontrei ele no evento de final de semana. Falei, Alemão, precisa que você salve a gente no banco do homem. Ele falou, bora, leva lá. Então, a gente já tá agendando com ele pra levar esses bancos lá e fazer essa restauração também. Que esse carro merece. E fica muito legal. E é isso, nós acompanhando aí. O Hudson já tá desmontando tudo aqui. Deve andar sem painel, mas já não funciona mesmo. Não dá pra ver nada. Dá pra ver nada, painel e sem painel, dá no mesmo. Dá no mesmo. Foi? Boa. Estamos na saga aqui, tentando tirar. O Hudson me disse que os carros mais novos, é mais fácil tirar isso aí. É feito pra desmontar. Com calma, que eu não quero quebrar um painel de ômega não. Fácil de achar. Tá. Achando nem peça. Ah, a produção tá como, ó. Eu tenho uma GoPro aqui no teto cheio lá. Mas é boa, é um making office. É um making office aí. É uma sofrença pra ver que a gente trabalha pra caramba. O que você tava fazendo, Hudson? Entrou no meu canal lá no Petrored. Não me assiste. Acompanha lá. Um mecânico no pedaço. Um mecânico. Um mecânico no pedaço. Fica bem, galera. Eu vou ter que derritar. Tem um homem aí na rua, né? Não estou. Nossa. A galera, aparentemente, são só alguns parafusos aqui pra soltar. E aí sai essa capinha aqui, a gente consegue extrair o painel. E... Que a gente seja isso. A gente vai lá pra fazer essa manutenção. E tudo dará certo. Ou não. Ah, ele aqui. Achou aí? Uhum. Olha lá. O Hudson achou o último dos moicanos. Vai soltar e ficar mais fácil. O Hudson falou pra mim. Não é fácil tirar. É fácil, pô. Só achar os parafusos mocados. Aqui está colado com o Superbond. Coisa boa. Então, se eu puxar aqui, ou quebra o Superbond ou quebra o... Plástico. É fácil não. O botão está colado também. Aí ficou bom. Aí ficou bom. Aí dá certo. Tiramos... Uma trava ali. Alguém parafuso. Está quase, galerinha. Está quase. Está quase. Está quase. A imagem foi. O certo é tirar tudo isso aqui com uma espátula de plástico, né? E aí você evita de machucar... É, aqui, ó. Que tiraram com fenda. É. Estou todo zoado. Mas meio que acho que passar alguma coisa aqui melhora, mas não é bom, né? A gente já tem essa ferramenta, justamente, para não machucar isso aí. Mas não era certo, né? Apenha aí a saga do painel. E dá bom. E olha lá que saiu. Primeira parte. Saiu ou não saiu? Não. Vai sair. Vamos parir ela já. Vamos sair, já nem ela. Conseguimos tirar os perafusos que estavam prendendo o nosso querido painel. Tem algumas partes coladas com o Superbomb, né? O Superbomb é vida, Orison. Salva, né? Salva, cola tudo. Quem não colou o dente com o Superbomb? Colei os dedos semana passada. Muito bom. Tem uma galera, é um trampinho, mano. Tem um tutorial no YouTube, você tira isso em 10 minutos. Rapidão. Confia, vai lá. Vai lá. Mete o louco. Mete o louco. Oi, me liga. Oi, me liga. Para salvar. Ó. Você viu que isso aqui funciona? De regular de altura do painel? Só de um lado, né? O problema é que o outro não está com o outro. Olha lá ele. Olha lá. Olha lá. Desculpa. O nosso querido. O nosso querido. Só colocar aqui que não for, não. E agora ali? Quanto falta para tirar ali? Aqui? Hum. Só botar os parafusos. Puta. Aí é gambi, hein? Meu Deus do céu. Não tem mil viarra aí? Caralho, mãe. Como é que um carro desse tem gambiarra? Como é que pode? O parafuso está colado, ó. É, galera. Era para ter gambiarra, né? A gente achou que ia ser fácil. Mas nada é fácil nesse carro. A gente achou que o ômega era íntegro? Não. Você é louco, né? É inteiros, cara. Foi tratado na martelada esse carro aqui. Infelizmente, algumas pessoas, quando vão fazer o serviço, elas não têm tanta paciência. Você vai ter que sacar o volante. Se tiver que sacar o volante, vai ser mais chato. Hum, você falou que era fácil, mano. Não, mais chato. Não mais difícil. Isso, não é chato. Olha, o painel está na gambi já também. Está tudo na gambi? Tudo jampiado ali embaixo. Pois é, mano. Se tiver um painel de ômega para vender, chama no direct. Faz barato, hein? Vai caro, não. Precinho. Precinho, caro. No canal Petrored. No canal Petrored, a gente faz pergunta, faz publicação, fala bem. É, eu acho que ia ter que ir aí, hein? Se o volante baixou mais, pô. Terreno de loja. Não, é verdade, né, mano? Eu sofro, não é isso? Eu acho que sofre porque quer. Bem que eu acho que eu já baixei, pô. Sofra não, hein, cara. Sofra não. Aê, agora vai, hein? Olha lá, olha lá quem está saindo. Nasceu, pariu, pariu. Foi, galerinha, olha só, cara. Nossa senhora. Está zero? Está zero, hein? Para recuperar, acredito que sim, porque ele funciona. Só está de forma apagadinha lá. O gente está verificando as lâmpadas. E aí, pensei, já saiu isso. Está faltando aí a lâmpada. É só um olhinho. É não, pô. Ué, cadê as lâmpadas do lado de cá do painel? Não, só. Não, não é isso, não é. Não, não é para que essas lâmpadas aqui. Ah, leva para o cara que me conhece. Acho que eu prefiro ele. Mais fácil, né? É, não sei se eu vou ver com isso aqui, não. É isso, galera. Então, eu vou pegar agora esse painel maravilhoso, novo aí. Será que ele funciona? Funciona. Vou levar lá para o rapaz fazer a manutenção. E aí, ver como vai ficar. Mas, tenho certeza que vai ficar zero e vai mudar o carro. Porque esse painel é muito bonito. É um painel digital. Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer a manutenção nesse painel. E colocar ele ali para funcionar. E olha. Fala verdade. Se o cara é recuperar isso aqui, ele é foda. Vai recuperar, Hudson. Você já tem a foda, mano. O Hudson está muito pesquisito. Ele quer trocar tudo. Ele não quer arrumar nada. Ele só tem o novo. Olha lá. Está zero? Olha. O Hudson não é o cara da economia. Ele quer simplesmente comprar tudo novo. Gastar duas vezes mais caro. Vamos mandar arrumar. Vai ficar bonito. Vai ficar funcional. E é isso. E vem muita coisa boa. Então, eu já vou levar lá e vou filmando para vocês. Tem um fio de som no painel. E depois a gente filma ele funcionando. E se eu não pegar e jogar fora agora. Eu vou. Não tem nem onde fixar. Estava solto. Olha lá. Se freio ele fazendo. Olha lá. Só ódio. Vamos ver o que a gente faz. É isso, galera. Então, se inscrevam no canal aí que vem muita coisa boa. Vou filmar entregando lá para o cara para ver o que ele fala já desse painel. E aí eu mostro para vocês. Se inscrevam no canal. São três vídeos por dia de muito conteúdo legal. Ixi. Fazendo merda. Muita presepada. Muita coisa engraçada. E é isso, galera. Tamo junto. Vou mostrar para vocês lá mais detalhes depois também. Certo? É nóis.